E aí meus caríssimos amigos, né? Vamos conversar sobre algumas coisas. Primeiramente as manifestações estão bem acaloradas, né? Mas eu quero falar também um pouco da situação do ex-ator, né? Guilherme de Padua, que faleceu no último domingo, né? Acabei não fazendo o vídeo na segunda, porque eu não tive muito tempo, tive algumas coisas pra resolver e acabei não falando, né? Mas eu quero também fazer até um paralelo com o que houve nas manifestações e vamos chegar lá. Primeiro, lamento pela perda da vida de Guilherme de Padua, nem um pouco. Por quê? Porque ele cometeu um crime muito bárbaro, não importa quanto tempo fez, e me choca que um homem como o Guilherme de Padua, que cometeu um crime bárbaro, na qual tirou a vida de uma jovem atriz de 22 anos na época, só ficou só 6 anos preso. E isso que ele tirou a vida de uma atriz da Globo, que estava fazendo novela, é filha de uma autora de novelas. Imaginem só se ele fosse uma pessoa desconhecida. Pra você ver que a lei no Brasil sempre foi falha, tá? Porque o Guilherme de Padua, se tivesse feito isso nos Estados Unidos, ou dependendo do estado, ou pegaria cadeira elétrica, ou pegaria prisão perpétua. Mas no Brasil, acabou ficando muito pouco tempo na cadeia, saiu, fez fama com a situação, né? Ah, mas ele virou evangélico e tal. Galera, todo mundo tem direito à conversão, tá? Se ele virou evangélico de uma maneira sincera ou não, eu não sei, tá? A pessoa pode até ter o direito de se arrepender. Eu acredito que se a pessoa se arrependeu de verdade, com sinceridade, é uma coisa. Aí, a questão do perdão, se ele vai ser perdoado lá no além, não é comigo, é com Deus. Mas, na vida terrena, ele fez uma coisa muito bárbara, inaceitável, porque a gente tem que se colocar no lugar da mãe, que no caso é a autora Glória Pérez. E eu, no lugar dela, não perdoaria esse cara e desejaria que ele estivesse no inferno. Se fosse, assim, um filho meu, tá? Um filho meu, um parente meu, uma pessoa que eu amo muito. Ter a vida tirada dessa forma bárbara e cruel, eu nunca ia querer perdoar um assassino de um filho meu, de alguém de grande estima minha. Nem pode estar, mas ele se converteu, ele não sei isso, ele se arrependeu. Eu não perdoo. Ah, minha opinião, quem perdoa é Deus, eu sou um pecador, tá? Eu sou um pecador. Minha opinião, assim, agora, o julgamento de Deus não é o julgamento da lei dos homens do Brasil, não, tá? Que fica só um pouquinho preso e depois tá solto e tal, tá? É assim mesmo. A lei, a lei, Deus, Deus, ele tem justiça, tá? Então tá com Deus. Mas por que que eu tô falando disso? Eu vou falar das manifestações. No caso, galera, é o seguinte. Também eu vi ontem um vídeo. Veja só. Isso foi lá em novo progresso. Acho que foi em novo progresso no interior do Pará. De uma cena, assim, de que tá tendo muito confronto com a polícia e tal. Tá uma situação bem, bem complicada. É uma coisa, assim, que não tem muito o que dizer, né? A gente tá vendo essa situação aí e tal, que eu acredito que vai acabar não dando em muita coisa. Por que que eu digo isso? Porque não vai mudar efetivamente o resultado das eleições, tá? Infelizmente, quem acha que vai mudar está se enganando. Mas eu vi uma cena que me chamou muito a atenção. Uma criança ferida. Teve o confronto com o quê? Com os manifestantes e eles, assim, com a PRF, né? E uma criança acabou sendo ferida e tal. Galera, é o seguinte. Você quer se manifestar, você está revoltado, você quer salvar o Brasil do Lula, do comunismo? Ok, direito seu. Não tô aqui pra demover ninguém de nada. Até porque eu não tenho esse poder de convencimento. E nem quero ditar que cada um faz a sua vida. Mas veja, levar uma criança numa situação onde as autoridades, elas não vão ter dó. Ah, mas a PRF, o exército, a polícia tá do nosso lado. Não tá, galera. Eles são apenas cumpridores da ordem. Eles apenas estão cumprindo ordens. Eles fazem parte do poder vinculado. Eles são obrigados a seguir ordens. Eles apenas seguem ordens. Lembrem-se da pandemia. Que acredito que vai voltar essa aposta. Mas isso aí é pra outro caso. Galera, eles são apenas cumprindo ordens. Tá? Há uma autoridade acima deles que... Ela não tá nem aí. Nenhum policial ou agente, público de saúde, vai colocar a carreira dele em risco. Em nome de alguma convicção, seja lá qual for. Pode ter certeza. Se chegar assim, ó. Se você não ir pra cima deles, você vai ser preso agora e vai ser exonerado. Vai acontecer que o cara vai sentar a bala de borracha manifestante. Agora você vai levar uma criança pra correr esse risco. Não é correto. Não é correto. Deixem seus filhos em casa. Deixem os idosos em casa. Eles não precisam passar por esse desgaste. De ficar no sol. Com gente, inclusive, sabotando alimentos para os manifestantes. É um risco que eu julgo desnecessário. Então se você, que é adulto, sabe o que tá fazendo. Porque você sabe o que você faz da sua vida. Você é a única pessoa que sabe o que você faz da sua vida. Você tá ali. Você pode arcar com tudo que acontecer com você e com quem tá do seu redor. Mas não leve em seu filho. Porque eu vi que um pai levou uma filha, uma filha, uma menina, pro protesto. A menina acabou desmaiando, passando mal com o confronto. E eu vi gente explorando a situação. Não levem seus filhos. Deixem seus filhos em casa. Deixem eles com a esposa. Você que é marido. E vá você. Não coloque seu filho no front de batalha. Porque, na minha visão, tem muita gente que vai usar crianças como escudo humano. Quando a situação apertar. E se você está fazendo isso, eu saiba que eu te considero um grandíssimo filho da puta. Grandíssimo filho da puta. Se você coloca teu filho para passar risco junto com você, porque você é um filho da puta. E muita gente vai ser processada, galera. Vocês podem ter certeza. Esses agentes que mesmo estão ali e não estão te expulsando de nada, eles estão te registrando. De alguma maneira. Uns estão tirando foto sem você nem perceber. Estão anotando placa de caminhão. Placa de veículo. Você vai ser rastreado pelo sinal do seu próprio celular. Você está lá. Enquanto você está lá deslumbrado. Tirando selfie. Tirando foto. Fazendo videozinho. Postando. Você está entregando sua localização. E não adianta desativar o GPS do celular. Sabe quem está te dedando? Tem o sinal do teu 4G. Do teu 3G. Que a operadora por triangulação tem acesso pela torre. Ou você não vai se furtar de usar os dados móveis. Você está pegando de algum lugar. Seja esperto o suficiente e usa a VPN pelo menos. Mas a VPN é só para o sinal da internet. Agora da torre do teu chip. Ele está pegando de alguma torre. Para ter certeza. Que vai dar ruim para caramba. Não seja tolo. Não seja burro ao menos. E não mandem pics para ninguém. Que se diz que é movimento nenhum. Vai ser mais uma forma de você ser rastreado. Porque com o Xandão. Ele já está querendo ver quem está por trás disso aí. E vai usar todos os meios de identificar. Quem está bancando isso. Porque se vocês estão ali. Estão comendo. Estão bebendo. Estão tendo mantimento. Alguém está pagando. Porque de graça. De graça não tem como ficar ali. Se você tem fome. Tem sede. Tem vontade de fazer necessidades. Você está ali. E alguém está bancando. E são essas pessoas que vão ser responsabilizadas. Que o Xandão vai atrás. Eu vou ter certeza. Aí as pessoas falam assim. Ah, mas você está desencorajando. Estou. Porque eu não concordo. Eu não concordo que as coisas se resolvam assim. Então sim. Eu falo. Minha opinião. Não vá. Não vá. Não corra esse risco. Não corra esse risco. Porque é um esforço. Para mim. Nesse momento. É um esforço inútil. Tá. É um esforço inútil. Não vai ser assim que a gente vai conseguir. Resolver essa situação. Minha opinião. Se você ainda acha. Que você tem. Acha que vai resolver. A situação parando tudo. Ótimo. Vai. Mas. E eu falo. Quem avisa. Amigo é. Quem avisa. Amigo é. Se você for. Não leve seus filhos. Não coloquem seus filhos em risco. Seus filhos são o bem mais precioso que você tem na terra. Não coloque. Porque as autoridades. Elas não vão ter pena. Entendeu? Vocês estão parecendo aqueles caras do Hamas. Que colocam a criança. Para no meio da situação. Para quando um soldado israelense. Abater eles. Atingir as crianças. E usar como. Uma forma de. De. Comoção. De revolta. Vocês querem. Vocês estão esperando o que? Uma criança. Verdadeiramente morrer. Como aconteceu. Do cara que atropelou. Os 10. Claro que eu achei aquilo uma barbaridade. Mas. Mas tem muita gente se botando em risco. Aí eu vejo. Pessoas dizendo assim. Ah. Os fins. Não importa o que método usar. A pessoa que passou pelo menos. 3. 4 anos. Falando que. A gente não pode. Usar métodos revolucionários. Agora se valendo de métodos revolucionários. Falando que não importa que método é. Isso é revolucionário. E vocês estão. Vocês estão. É. Sendo os Marighella direita. Daqui a pouco. Daqui a pouco tem manifestante. Mas que não explode ponte. Explode viaduto. Usar carro bomba. Daqui a pouco é isso. Ah. Em nome de libertar o Brasil. Do PT. Vamos. Já. Acho que já estou dando ideia. Até falando isso. Daqui a pouco vocês estão fazendo isso. Fazendo carro bomba. Explodindo ponte. O que vocês vão fazer mais? Vocês acham que assim vão resolver a situação? Não foram nas ruas. Nem de uma maneira. Uma maneira efetiva. No passado. Quando era. Poderia até. Até surgir efeito. Em muitas coisas absurdas. Como. Até a própria liberação. Do Lula conquistar as eleições. Não houve essas manifestações. Agora. Que a merda já está feita. Vocês querem fazer. Fazendo tudo que a esquerda quer. Na verdade. Vocês já estão fazendo. Esse papel da esquerda. Vocês já estão. Vocês estão. Contribuindo com a esquerda. Minha opinião. A minha opinião é essa. Muita gente vai se ferrar. Enquanto isso. Muita gente está induzindo vocês a irem. E essas pessoas vão tirar o delas da reta. E você vai se ferrar no lugar delas. É isso que eu estou tentando avisar. Muitos influenciadores. Muitos políticos inclusive. Mas eu vejo mais por influenciadores. No twitter. No youtube. Seja lá que for. Instigando vocês a irem. E eles não vão. Eles não vão sair do conforto da casa deles. Para irem efetivamente. Não vão cara. Não vão. E se for. Vai ser só para fazer vídeo. Se aparecer. E criar em cima. A situação em cima da situação. Para tentar formar visualização e engajamento. Não cometam esse erro. Agora. Claro que a gente vai ter quatro anos. Muitos difíceis. Na verdade. A gente já comprometeu. Não os próximos quatro anos. Mas pelo menos os próximos vinte. Só com esses. Com essa gestão de quatro anos. Desastrosa. Que vai ser do Lula. Do Lula. Entre muitas aspas. Que eu acho que. Quem vai. Tomar essa registração. Vai ser o Alckmin. O Alckmin vai ser o presidente informal. Que nem é a Kamala Harris. Lá nos Estados Unidos. Porque aquele cara. Aquele Biden. Você sabe que ele é gaga. Ele já está esclerosado. O cara não se aguenta. Nem em pé. Ele cumprimenta. O nada. Acho que uma pessoa daquela. Está comandando o país. Mais poderoso no mundo. Um dos mais poderosos. Que tem a China e a Rússia. Também são poderosos. Mas. Ainda é uma grande potência econômica. Uma grande potência bélica. Você acha que um velho gaga. Que está esclerosado. Que não se aguenta em pé. Está comandando aquele país. Ah. Pelo amor de Deus. Eu não nasci ontem. Aquilo lá. É apenas a figuração. Claro que o partido democrata. Que vai ter um grande revésio. Imagino eu agora. Nas eleições de metade de mandato. Que lá não coincide. De governo. De deputados. Com de presidente. É não é tipo a. Tipo. É não a metade do tempo. Para presidente. Né. Os republicanos. Eles vão. Parece que eles estão ganhando. Porque lá demora. E tal. Diferente do sistema daqui. Né. Eles não usam nossas maravilhosas maquininhas. Então claro que vai. Que quando a oposição ganha. Ganha força. Consegue travar o governo. Agora eu falo para vocês. Aqui vai ser diferente. Porque aqui. O Lula tem uns meios. De controlar tudo. Aí tem gente que vai falar. Ah. Ele vai fechar o congresso. Ele vai governar com o judiciário. O Lula não precisa de meios. De meios extremos. Para tentar fazer o que ele quer. A política dele nunca foi essa. Tá. Ele não precisa se valer. De tantas coisas assim. Não precisa. Não precisa. Ele simplesmente. Ele sabe. Ele sabe como agir. E não é pela força. Tá. Cara. Olha o que ele fez. Quando ele foi presidente. Vocês acham que ele tem essa preocupação de usar a força bruta. Sendo que ele tem os meios de coagir. Inclusive de maneira política e financeira. Todos aqueles seus opositores. Inclusive fazendo eles passarem para o lado dele. Que você sabe que por exemplo. Partidos como a União Brasil e o próprio PL. Não vão ser uma posição. Não vão ser uma posição de fato. Não vão cara. Não vão. Sabe muito bem que o... É só o cara conversar com o líder do partido. Com o cacique do partido. Entendeu? O cara ele vai abrir as pernas para o... Ele vai abrir as pernas para o Lula cara. Na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade galera. Infelizmente é assim que funciona. Infelizmente galera. E funciona assim. Então. Não se iludam com essa situação. De achar que o Lula vai ter uma oposição. Que não vai ter. Não vai ter galera. Infelizmente. Não vai ter. Outra coisa que... Eu esqueci de falar. Eu acho que seria pertinente falar. Porque começa a danar a falar. E... Esqueço. O que que era? Meu Deus. Ah. Sei lá. Eu... No próximo vídeo eu vou falar. Porque eu esqueci. É. Eu sou assim. Mas eu não tenho. Roteiro e tal. Eu só vou abrindo aqui. E vou falando. Em vídeos é... Que eu mostro a cara. Eu tenho mais esse... Trabalhinho. De tentar. Organizar mais. Agora sim. Não tenho não. Então galera. É isso aí. E... Falou. Falou.